O amor e o outro Eu não amo melhor nem pior do que ninguém Do meu jeito, eu amo Ora esquisito, ora fogoso Às vezes aflito Ou ensandecido de gozo Eu já amei até com nojo Coisas fabulosas me acontecem no leito Nem sempre de mim dependem, confesso O corpo do outro é que é sempre surpreendente